Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, prazer, eu sou a doutora Andréia Silva, sou nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação. Trabalho há mais de 12 anos na área de nutrição, amo o que eu faço, ajudo muitas famílias e espero ajudar a sua também. Eu fiquei sabendo que o seu bebê já está quase na hora de começar a introdução alimentar, mas só de pensar dá até um friozinho na barriga, né mamãe? Mas fica tranquila que eu vou poder te ajudar. Eu vou mostrar pra você como que funciona o tratamento e como eu vou te ajudar também, nessa introdução alimentar, porque tem muitas dúvidas, você não sabe se você faz o BLW, se você oferece papinha normal, se você bate. Todos os familiares já estão dando bastante dicas pra você, opiniões e você está totalmente perdida. Fica tranquila que eu vou mostrar o passo a passo do meu tratamento. Sejam bem-vindos ao programa de introdução alimentar. Primeiramente, é importante vocês responderem o questionário pré-consulta, pra eu saber como que é a rotina de vocês, né? O horário que vocês trabalham, pra eu poder montar um plano alimentar em cima disso. Quais são as principais dúvidas? Quando começar? Isso vai depender dos sinais de prontidão do bebê. Eu sempre gosto de trabalhar a introdução alimentar a partir de seis meses, que geralmente os sinais de prontidão já aparecem nessa idade. Mas, se você está com o bebê de seis meses, ele não está com todos os sinais de prontidão, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer uma introdução alimentar, mas, depois eu vou mostrar pra vocês que tem vários tipos de introdução alimentar, e aí eu vou falar pra vocês qual que é ideal, tá? Nesse caso. E aí, qual método usar também? Existem três tipos de método de introdução alimentar também, que eu vou depois mostrar pra vocês no próximo slide. Posso continuar oferecendo leite materno? Sim, pode. Inclusive, você pode oferecer até quando você sentir confortável o bebê também. Tem casos que a mamãe deixa até dois anos, três anos, mas aí é uma coisa que vocês vão escolher, tá? Vocês vão optar por isso. Eu sempre dou a dica, mas aí, quem que vai decidir é a mamãe e o filho. E se o bebê engasgar, o que eu devo fazer? No tratamento, eu tenho também um vídeo, e eu vou explicar pra você como que você desengasga um bebê. Mas pode ficar tranquila, gente. Dá pra fazer introdução alimentar, e pode ser que ele nem se engasgue, tá? Porque o risco de engasgo é mais no leite materno do que em produção alimentar. E qual a quantidade que devo oferecer? A quantidade é sempre o que o bebê quer, tá? E aí também tem todos os sinais que eu vou mostrar pra vocês observarem, e eu passo tudo isso no tratamento também, como que você observa que seu bebê já tá satisfeito, e quando ele quer mais comida, porque geralmente a gente sempre pede pra você colocar sempre pouquinho, e o bebê vai pedindo mais comida, e aí você vai aumentando automaticamente. A comida deve ser especial? Precisa colocar sal ou não? Especiarias ou não? Eu sempre oriento pra você não colocar nenhum tipo de sal, e nenhum tipo de tempero também industrializado. Por exemplo, se o casal usa muito sazon, eu peço pra tirar também esse sazon, pra essa criança não ter esse contato logo de início. Pode fazer depois mal pro bebê, tá? Esses são alguns métodos que eu vou mostrar pra vocês. Esse primeiro aqui é a introdução alimentar tradicional, só que adaptada, tá? Porque antigamente, como que fazia a introdução alimentar? Com quatro meses já começava a introdução alimentar. Você batia todos os alimentos, misturava todos os alimentos, batia, coava, e depois dava esse papá pra criança. Eu não recomendo. Por quê? Porque é muito líquido, e o bebê tem que fazer os movimentos da mastigação, já desde agora, pra quê? Pra lá no futuro, não atrapalhar na fala. Porque o que acontece? Se o bebê ficar muito tempo só nesse tipo de papinha, vai atrapalhar e vai atrasar. E muitos casos acontecem também, de levar na creche, na escolinha, os professores pensarem até que a criança tem autismo, porque tá atrasando a fala e a criança não tem autismo, porque é um dos sinais também característicos de autismo, esse atraso de fala. E muitas vezes é por causa da introdução alimentar que está errado. Então tem que fazer como, então, né, Andréia? O ideal é que os alimentos estejam bem amassadinhos pra criança fazer esse movimento de mastigação, tá? Aí temos também a introdução alimentar participativa. Como que funciona essa introdução alimentar? O bebê come sozinho e também vai ter momentos que o bebê vai comer sozinho, tá? E aí participativa por quê? Porque o pai pode participar, a mamãe pode participar, outras pessoas da família também podem participar, tá? E aí participativa também, porque o bebê também tá participando, ele também tá tentando comer sozinho, tá? E eu gosto muito de trabalhar com essa introdução alimentar também. Aí eu deixei por último a introdução alimentar, que é o método BLW, que é, na realidade, gente, um método que eu mais gosto de trabalhar, tá? Porque trabalha bastante a autonomia do bebê e ajuda no desenvolvimento do bebê, tá? Tanto físico como psicológico. E o bebê também acredita que ele é capaz, tá? É porque muitas vezes o papai e a mamãe ficam meio, não com preconceito, mas com medo de deixar a criança comer sozinha. Muitas mamães, elas me falam assim, Ah, Andréia, mas se eu dar essa opção da criança comer camão, eu não quero que fique muito tempo comendo camão. Mas, gente, faz parte do desenvolvimento da criança também, entendeu? E são fases também que no programa também de introdução alimentar, eu vou passar pra você qual que é a idade exata que você vai dar aos talheres pro bebê, mesmo com esse método do BLW. Obrigado. 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 Obrigado.